Nós não vamos complicar. Midazolam, você vai escolher as ampolas que tem 5mg por ml. Ou são ampolas de 3ml, ou são ampolas de 10ml, que é o que eu tenho na UTI. Então, 10ml é a ampola, tem 50mg da ampola. Pega 5 ampolas, 250mg, e você vai diluir com 200ml de soro. Ou seja, você criou agora uma solução de 1mg por ml de Midazolam. Beleza? Qual é o peso do teu paciente? É 80kg? Fechou. Se é 80kg, você vai usar 8ml por hora. Ou seja, o peso dividido por 10, você vai estar usando 0,1mg por kg por hora. Que é uma dose dentro da faixa do Midazolam, que é de 0,02 a 0,6mg por kg por hora. Pega mais essa dica da Inject.